Beleza galera, como é que vocês estão aí? Dia chuvoso hoje, nós estamos com um projeto aqui galera, um projeto diferente, não sei se todo mundo recebeu a mensagem, ouviu no Facebook, Instagram, em alguma rede social, o que aconteceu com o tio Diogo, o tio Diogo já veio aqui, já fez vários projetos, trocou de van, fez projeto na outra van e por uma infelicidade aconteceu um acidente com ele na rodovia Anguera e ele acabou batendo na traseira de um carro, arrebentou a frente dele, não foi culpa dele né, parou do nada ali as coisas e a gente não quer bater o próprio carro de trabalho né, então aconteceu, e aí ele pediu ajuda da galera aí nas redes sociais, o pessoal ajudou, colaborou, quem sentiu no coração aí deu uma força, e hoje o farol dele tá aqui ó, esse farol aqui não é o que estava no carro, esse aqui foi o tio Danilo, tá, que deu pra ele, sentiu no coração e deu pra ele, o tio Anderson Durão, parcerando o Diogo, comentou comigo, eu falei, manda os faróis aqui pra mim que eu vou personalizar, que nem eu tinha feito o outro projeto que ele tinha feito aqui comigo né, que é a máscara negra, deixar o farol bonitão, e esse daqui, nós vamos fazer isso, pra ficar como era antes, não vou cobrar nada dele, é de coração, é a minha, minha forma de ajudar ele, né, nessa restauração da van dele, tá, vai ter um detalhezinho especial aí, que eu não contei pra ele, mas vocês vão ver aqui no final do vídeo, e dando tudo certo, na sequência do vídeo aqui, nós já vamos montar esse farol, e os milhas projetores que não danificou, que já estavam, vou instalar novamente pra ele, também não vou cobrar nada, vamos colocar no lugar, e deixar essa frente nova, de novo, beleza, acompanha aí, pra você ver o projeto, vou pegar fotos da van dele, como ficou o estado, e montar aqui um, uma cronologia aqui, da restauração dele, pra ele pedir pra ele mandar, e eu vou editar aqui, e posto pra vocês, pra vocês acompanharem aí, e também gostaria muito de agradecer a todo mundo que ajudou ele, o Diego é gente boa pra caramba, tem um coração enorme aí, e Deus ajuda, né, quem ajuda, Deus ajuda, e assim vai, e vamos que vamos, beleza? Bora pro projeto, vamos fazer arte, é nóis, valeu! Eita aí galera, olha o farol do Diogo, uma prévia, ó, era aquele farol lá galera, ó, recuperei aqui ó, tava quebrado, o chicote dele também tava ruim, e deu uma recuperada no chicote, olha aí, pra quem nunca viu, esse daqui é o modelo M1, tá? É o mesmo, desse daqui ó, que é a rifa, tá? Esse é o da rifa, e esse daqui, eu montei, agora aqui, né, pra gente montar na van do Mano Diogo. Tá faltando só a lente, ó, tá sem lente, a lente vai chegar, mas vamos fechar, e colocar lá no carro, fazer os milhas, vai que os milhas danificou, né, no caso o para-choque, e botar tudo no lugar, beleza? Beleza? Acompanha aí, comenta aí a história do Diogo, você que viu, não viu, tá sabendo agora, e aí na sequência também, as fotos aí do carro dele aí, como ficou, como era, como está, como vai ficar, acompanha aí, é nóis! Beleza galera, o Diogão tá chegando, olha ele ali ó, a van que bateu, arregaçou toda, olha ele aí ó, funcionando rapaziada, o cara inteiro, veio buscar o farol dele aí ó, show de bola, ó mano o Diogão aí ó, galera, ele não sabe qual é o farol ainda, eu vou mandar ele ficar quietinho, escondidinho lá, vou montar o farol pra gente ver a relação dele depois, beleza? Aí ó, o Diogão ficou de castigo aqui na van, montei o farol, falei pra ele que ia fazer uma surpresa, ia montar um farol cor-de-rosa pra ele, olha aí o farol cor-de-rosa, ele tá duvidando galera, ele tá duvidando, não tá acreditando que é cor-de-rosa não, pode vir Diogão, chega aí, chega mais, chega mais! Chega mais? Chega mais? E aí? Ah, vai chorar velho? De coração velho, esse é o exclusivo M1 cara, Deus abençoe vocês, aproveita aí, se quiser falar de alguém aí, se eu for citar nomes, vai ser muito nome aí, vai faltar gente, vai faltar gente, vai ser injusto né? Deus abençoe a todos, amém, amém, e olha aí galera, olha aí rapaziada, ó, que topzera mano, gostou? O Danilão cara, Deus tocou no coração dele, mandou pra cá, o Durão deu uma passeada aqui, eu falei, manda o farol pra mim! E a gente fez essa arte ali ó, Diogão merece, parceirão, e tá aí só, só alegria, só alegria, tá faltando ainda terminar mais algumas coisas, mas a van já tá viva, vai lá Diogo, pisco alto, senta pra um lado, pô, vamos fazer um monte de praxe né? Como todo mundo faz, a lâmpada do baixo tá original, seta original, alto no LED, vai, olha lá, cê tá maluco? Aí ó, farol baixo, show de bola, Miguelito, veio hoje de fiscal do povo, tá acompanhando o projeto do Diogão, tá aí Diogão, tá contente cara? Tô mano, espero que agora, daqui pra frente já se resolva o que tá faltando aí, e bora pra Tiva novamente né? É nóis mano, Deus abençoe, tá aí, galera, foi feito de coração, não cobrei um centavo dele, foi feito de coração mesmo, montei pra ele aí, o M3, o M1, corrigindo, o M1, tá aí ó, uma nave, tá melhor do que tava antes, cê é louco mano? Tamo junto galera, é nóis, valeu! Tchau! 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 Tchau!